Aí galera, acabou de chegar, fresquinho mesmo, acabar com Anderson Luthier, meia-meia, belíssimo trabalho do Anderson, de Madre Pérola, faia com jaca né, isso, isso, faia e jaca, acabei de receber, e já tinha captação já, e como sou cliente já do Gugu há um bom tempo, vim aqui captar com ele, só coloquei o captador pra ele, vou testar o som dele ligado aí, e acústico. Só procurar o Gugu aí, belíssimo trabalho em captadores, tá bom? O som dele vai abrir bastante ainda né, lembrando que tem um dia de cavar com o Heisei, vou ligar ele aqui, pra ver o som dele ligado, se liga aí. Aí galera. Tchau. Tchau.